Só putaria, só putaria, putaria tá ligado que é nóis Falou de putaria, logo lembrei do Igui foi que insano O merota pica, barulhando pecos e viela da favela Não adianta amor No baile das casinhas ela pediu pra bafurar Que eu falei assim, novinha pode encostar Mas você já tá ciente do que vai acontecer É, DJ Pelão, manda pra ela, ou tu taca buceta em mim Eu taco piru em você Taco piru, taco piru Taco piru em você Você vai travar, eu vou pagar pra ver Você vai travar, eu vou pagar pra ver Eu taco piru em você Eu taco piru em você Eu taco piru em você Você vai travar, eu vou pagar pra ver Você vai travar, eu vou pagar pra ver No baile das casinhas ela pediu pra baforar E eu falei assim, novinha pode encostar Mas você já tá ciente do que vai acontecer Só putaria, só putaria Putaria tá ligado que é nóis Tu taca buceta em mim Eu taco piru em você Tu taca buceta em mim Eu taco piru em você Você vai travar, eu vou pagar pra ver Você vai travar, eu vou pagar pra ver Tu taca buceta em mim Eu taco piru em você Só putaria, só putaria Putaria tá ligado que é nóis E aí DJ Peral, manda pra ela Tchau 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 Tchau